Estamos de volta com o programa Conexão. Quero agradecer sempre a você, telespectador, por estar conosco. Conheça a nossa página no Facebook. E mande a sua sugestão de matéria também. Você pode mandar para o nosso WhatsApp, 981 10 26 26, ou então pelo nosso e-mail, tvmetrópole26, arroba hotmail.com. Vocês estão acompanhando o programa, viram aí que no bloco passado nós estivemos falando sobre quiropraxia, mostramos um pouquinho da técnica de ventosa com o doutor Eduardo. E agora nós vamos responder a pergunta do bloco passado. Muito bem. Fique à vontade. Então você que está em casa, preste atenção. É melhor que eu cuide de mim agora que não tenho nada ou que eu vá cuidar da minha saúde quando acontecer alguma coisa? Eu não sei o que foi que você pensou. Eu não sei o que você respondeu. Até porque eu não sei o que você entende sobre saúde. Saúde é normalidade funcional orgânica, ou seja, o funcionamento do corpo de maneira perfeita. Não pode ter esforços. Tem que ser natural para que seja normal. Então é inteligente que você cuide da sua saúde antes que você tenha alguma coisa. Por quê? Porque você pode ter uma propensão genética. O que é uma propensão genética? Uma propensão genética é quando no teu DNA já existe aquela possibilidade de ser ativado a probabilidade de uma doença, seja ela qual for, que foi gerada pelos teus antecessores, em função da má alimentação que eles possuíam, ou seja, um estilo de vida inconveniente. Eles não conheciam as leis naturais. Eles não sabiam que existiam seis leis naturais. As leis dietéticas, as leis posturais, as leis higiênicas, as leis do repouso, as leis da abstinência. Eles não sabiam que existiam essas leis. Então como que eles iriam viver? Da maneira como eles aprendiam. Então é a falta de conhecimento da sociedade que faz com que as pessoas adoeçam. O maior vilão é você. Até porque a gente precisa aprender a prevenir, né? Isso, é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Inclusive, eu quero realmente que vocês conheçam um pouquinho mais do trabalho do Eduardo, que é um trabalho muito bonito. Ele trabalha também com produtos naturais. Isso. Que às vezes as pessoas não acreditam que façam milagres e eles fazem realmente. São muito... O resultado realmente é muito bom. São produtos eficientes. Então vocês têm que conhecer mais. A gente não tem muito tempo para mostrar tudo. Mas eu queria que você aproveitasse esse restinho de tempo para contar para o pessoal, para falar para o pessoal um pouquinho mais desse tipo de trabalho, inclusive com os produtos naturais. Muito bem. E você que se interessou por esse trabalho de quiropraxia, para você que está com problema e está com muitas dores, você que não consegue resolver com nada isso, gente, realmente vale a pena conhecer. Então, o telefone de contato, vocês têm aí o WhatsApp, está aí na tela. Mostra aí, Ederlan, o telefone de contato para vocês conhecerem. Facebook também. Instagram. Conheçam mais o trabalho dele. Ele vai aproveitar agora para falar um pouquinho mais daquilo que ele quer mais passar para vocês a respeito disso. Muito bem. Eu vou falar sobre terapias naturais. As terapias naturais têm como finalidade fazer com que o teu organismo tenha saúde. E o organismo de uma pessoa só tem saúde quando não tem toxinas. Nós sabemos que não tem como eliminar tudo. Mas sabemos que tem como se fazer para que o máximo possa sair. Só existem quatro lugares no corpo que as toxinas podem ser eliminadas. Quatro grandes sistemas. Pele, rins, pulmões e intestinos. Esses quatro sistemas são chamados de emulquitórios. Pode ir no Google, coloca lá. Emulquitórios. Você vai ver. Sistema de eliminação de toxinas. Mas como é que eu vou fazer para esse sistema funcionar e eu tirar do meu sangue os radicais livres que fazem com que as minhas células não possam respirar? E muitas vezes proporciona a multiplicação desordenada celular, que é o câncer. Pela correta combinação dos alimentos em um tempo específico. Se você misturar o alimento certo e comer ele na hora certa, você vai gerar um ritmo fisiológico e proporcionar a alcalinidade necessária para que o teu corpo tenha condições de eliminar o tóxico. Mas se você não misturar o alimento correto, se você não comer no tempo certo, você vai comer de tudo e a toda hora. E você vai gerar um processo digestivo e estomacal em cima do outro. Você vai gerar um cansaço neurometabólico no seu organismo. Você vai ativar propensões genéticas e vai criar outras para gerações que você, se você quiser ter filhos, né? Para gerações futuras, né? Ou seja, é o conhecimento. A Bíblia diz assim, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você pode pensar que fala só de Jesus. Não. Fala só de Jesus, não. Fala dos planos que ele tem para você. Se ele é a verdade e ele te liberta, ele te liberta não é só do pecado, não. Ele te liberta de tudo que te atrasa. Até pessoas, hábitos e lugares. E no caso aqui, vou falar de hábitos e no caso o hábito alimentar. As pessoas não sabem cozinhar corretamente. Porque não conhecem as leis. A pessoa quer fazer a seguinte refeição. Misturar fruta com verdura. Para desintoxicação orgânica, isso não é interessante. Mas ela pode misturar o que ela quiser ali. Mas ela não vai se desintoxicar. Não se mistura fruta com verdura. Não se mistura sólido com líquido. Você não vai misturar uma verdura crua com uma verdura feita ao vapor. Nem tão pouco com uma hidratada. Nem tão pouco com uma germinada. Ah, Eduardo, eu não tenho condição nenhuma de comer, amor. Amor, escute, eu trabalho há 10 anos no sertão. Sem cobrar um real. Quando você entrar no meu Instagram, que você vê lá, Missionário Eduardo Monteiro, é porque eu estou há 10 anos no sertão, tratando de gente que não tem nem o que comer. Então você pode vir para mim, que o que eu puder fazer, para lhe orientar dentro da sua condição financeira, eu vou fazer. Porque se eu não souber fazer, eu vou dizer para você, eu não sei, mas eu vou conversar com Deus e vou estudar e vou lhe ensinar. Eu vou lhe ajudar. É isso aí. Eu estive conversando com o Eduardo Monteiro antes. Eu queria que você falasse sobre essa... Se é isso, justo. Força verde aqui. Bom, acabei fugindo porque é muita coisa. É muita coisa. Existem 12 grandes terapias nas terapias naturais. A escola de medicina hipocrática natural, ela não pode ser resumida pelas terapias que ela manipula. Você não pode resumir a escola por uma terapia. Ela é uma ciência que deve ser estudada. Então a fitoterapia é uma dessas ciências. Muitas vezes você chega no terapeuta, ele sabe que aquele fitoterápico vai te fazer bem. Só que ele não pode chegar e passar o fitoterápico de uma vez para ti. Quer dizer, ele pode, ele não deve. Mas ele tem que te orientar para que tu mude o hábito e não precise do fitoterápico, mesmo que ele deixe de ganhar dinheiro. Porque senão ele vai ser um vendedor. A satisfação dele tem que estar acima do lucro. Então eu tenho que te ensinar a mudar o hábito para tu não usar nenhum produto natural. Isso daqui é o força verde. Ele serve para aliviar as tuas dores musculares. Você pode ter a dor no músculo que for, meu amigo. Se você utilizar o força verde, ele imediatamente, ele vai começar a ter ação. No teu músculo, você vai sentir ele gelando, ele esquentando. Eduardo, eu quero ele mais forte. Coloca na geladeira. Eduardo, eu quero ele mais forte ainda. Põe no congelador. Então esse produto, ele alivia a dor. E esse produto? Onde é que a gente encontra? Bom, só comigo. Como é que, então, pelos contatos que a gente colocou aqui na tela, dá para conseguir esse produto? Inclusive conhecer outros, né? É, conhecer outros. E na realidade, vamos lá. É o seguinte, para ficar bem claro. Eu nunca curei ninguém. Nunca. Nem numa dor de cabeça. E não passa dor de cabeça? Eu digo passa. Mas não é cura. É ciência. Quem cura é Deus. Segundo, eu não tenho poder nenhum de nada. Ah, mas você tem o poder de levantar isso aqui. Isso não é poder, é condição. Eu não tenho poder de nada, nunca curei ninguém. Quem tem poder é Deus. Outra coisa. Isso não cura e nem trata doença. Força verde não cura e nem trata doença. Nós tratamos a pessoa através de métodos de inteligência. Ensinando para ela que se ela modificar o hábito, esse hábito que ela aprendeu novo, vai ter respostas positivas na vida dela. As pessoas falam muito sobre pensar positivo. Pensar positivo. O que é o pensar positivo? O pensar positivo é você ter fé. Porque não existe fé negativa. Então, o pensar positivo é você saber projetar os seus pensamentos em uma escala de curto, médio e longo prazo. Isso é o pensar positivo. E o homem só pode pensar positivo se ele tiver um bom estilo de vida, se ele estiver desintoxicado. Se ele comer de tudo e toda hora, ele pode até pensar positivo, mas não pensaria como poderia pensar se ele tivesse uma qualidade de vida. porque ele está se desgastando. Ele nunca se conheceu, porque nunca se deu a chance, ele nunca se permitiu. Se você se der a oportunidade de me ouvir e depois de botar o seu joelho no chão e conferir com Deus, você vai dizer assim, poxa Eduardo, valeu pela tua orientação. Eu acho que você faz conferência, você... Sim. Ah, bom. Eu digo que devia ser palestrante, né? Porque é um ótimo palestrante. Depois ele tem que começar a divulgar as palestras aqui, para o pessoal começar a conhecer mais de você, tá bom? Eu digo que é um ótimo palestrante.